E aí, meus amores, tô indo pra roça, bora, mais a baianinha, aí ontem eu não fui porque eu tava esperando um guarda-roupa, né, ia pertinho e aí agora tô indo, aos 15 minutos, no bairro pra lá, aí tô indo, né, cuidar lá, porque agora eu tenho duas casas pra cuidar, tem que ir, né, tem que cuidar, tem que ver as plantações, o raposo tem que limpar, tem que dar banho nos cachorros, então nós tá indo lá, né, como sempre, e daqui mais uns dias a obra continua, viu, tá precisando o quê? É, gente, aí eu vou vir aqui mostrar pra vocês um pouquinho, ó, gente, o meu genro botou aqui, ó, que é ele que é meu funcionário agora, ó, ele pegou meus brocos de lá, botou pra cá, colocou esse tanto aqui, colocou esse tanto cá, né, e... bom que saiu da chuva, né, ó, eu vou continuar minha construção em nome de Jesus, né, né, porque eu me mudei que tem que parar as coisas, e é isso, aí a gente chegou aqui agora, né, as galinhas já todas alimentadas, os cachorros também, e é isso, aí é por isso que, né, eu tô pagando, porque a gente não sabe nem o horário certo que chega, né, às vezes chega, pode vir pela tarde, pela manhã, aí eu vou mostrar pra vocês minhas graulinhas, vou tomar um remédio pra azia. Deixa eu mostrar pra vocês, né, aqui, ó, coloquei algumas coisas, meu fogão, meu botijão, tá aqui, né, tá aqui, ó, meus amores, é, ai, tá lá no outro terreno, né, vendo as minhas coisas, né, porque eu mudei que deixou de ser meu, né, porque eu vejo aqui na comentário besta, ó, se bem tinha uma lagueta ali, vou mostrar pra vocês minhas galinhas, e depois eu vou lá em cima, que eu vou fazer uma comidinha, com feijãozinho no fogo, aí, ó, aqui, vendo, aqui, aqui, tá aqui uma pimentinha malagueta pra mim comer daqui a pouco, hein, aqui, ó, eita, delícia, eu adoro pimenta malagueta, gente, gosto demais, pimentinha malagueta, não é, senhor raposa? É assim, minha madama. Eu, madama, de onde? Quem perdeu? Ó, é, meus pezinhos de cajarana, vou chupar logo uma, olha os tamanhos, gente, com meio, com sal, com meio, ó, a cara do outro, ó, comei, aham, vocês estão pegando ali dentro, hein? Lagartixa, aguenta com a lagartixa, olha lá, Lupe, Billy, vem cá, Lupe, Billy, vem, ó, oi, oi, vai, já me arranhou já toda, ah, safado, olha lá, voltou de novo lá, ó, e agora o raposo vai dar banho nos cachorros, e eu vou colher aqui agora um coentro, vou me levar pra lá pra fazer uma comidinha, né, ó, ó, pra isso, olha, ó, tá aqui, meus amores, ó, ó, tá numa bucha, né, vamos ver, ó, ó, Vou colocar o feijão azul para a mão aqui não. Aí aqui eu tenho o feijão, o arroz, cheio tudo aqui, né? O feijão, o arroz, o óleo. Só no que a geladeira, tá, gente? A geladeira eu levei. Mas é isso. Mais. Como é que eu vou falar para vocês? Vou botar aqui na tomada. Mas depois, mais para frente, minha geladeira já está bem velha, sabe? Está toda feijada do lado, mas aí mais para frente eu vou comprar uma nova e eu vou trazer ela de volta para cá, né? Porque é aquela coisa, né? Eu vou estar aqui quase todos os dias. No dia todo, tipo, né? Quase todos os dias. E aí, meus amores, vou tirar esse pano aqui, vou lavar essa garrafa, né? Essa mesa eu não levei, a outra também não, né? A gente guarda a roupa, não levei nenhum. Né? Pega fora. Vem, vem uma cadeira dessa aqui, para botar o ventilador de catiello. Lembra que essa caixa, eu dou um empate nisso. Ah, ele deixou o ventilador aqui, eu vou ligar na estante, porra, estou morrendo de calor. Vamos passar uma cadeira no cu. De leve. Tem uma chave aqui no chão, se ele quiser essa chave. E aqui também é nosso cantinho. E aqui também é nosso cantinho. E aí, a vontade de espirrar, bateu. Aí vocês vão dizer se baianinha, porque você não jogou água. Eu não vou jogar água, não. Vamos lá, uma tadinha. Não está não, você está perdendo? Então, alguém levou, a Lisiane. Desce essa cama aqui. Olha, gente, estou limpando aqui, nesse quarto. Porque com esse negócio da mudança, a gente vem aqui, mas é aquela coisa, né? De... Gente também não fica muito, né? Com nenhum ovo. Porque é esperando gente para estar na televisão. Ô, me chamou, né? Internet. Está esperando gente para poder entregar alguns móveis que eu comprei lá para casa, lá. E é essa luta, né? Lá em casa. Mas, graças a Deus. Estou esperando não sei o que para poder furar, para colocar as cortinas. Mas, aí, ontem também já foi negociado. E falaram isso que quando a gente saiu daqui, vai ter que comprar um negocinho que... Dessas cortinas que eu tinha aqui, faltou. Perdeu alguns. Como é que chama, né? Aquele negocinho que eles... Eu falo grampo, né? Aquela chapeleta. Mas, aí, graças a Deus, a casa já está do jeito que eu quero para fazer o YouTube para vocês. E a minha cama, velha, não foi do dedão, né? Eu deixei ela aqui, porque eu comprei cama nova para mim. Já está assim a imagem, porque a lâmpada daqui queimou. Puxa aí, né? Para poder abrir, você já não era aqui. E a lâmpada daqui queimou. Bota assim, né? E aí, eu deixei a minha caminha aqui, lógico, né? Porque vocês estão pensando em que eu estou morta. Pelo comentário, como se eu ficasse morrido, não era isso? Oxe, eu me mudei. Mas, aqui, continua sendo meu. E eu não continuo aqui, vindo aqui. Cadê? Mas, rapaz... Ah, e quebrado? Daqui é o velho, olha o novo. É o novo. Sei lá. Passa um para o outro, eu não vou deixar de um sacão. Vamos ver, só o outro agora. Oxe! Não vai ver o guarda-roupa, vou abrir aqui, vamos ver. Não vai ver o guarda-roupa, gente. Não, deixa aí o ventilador aqui pra mim. Eu sou a louca do ventilador. Deixei minha cama. Ah, não, né? Ai, a minha cama, mas do meu velho aqui, ó. Vocês estão pensando o quê? Eu fico impressionada com alguns comentários. Ai, você investiu tanto no seu sítio, esse mudão. Ai, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Tanta gente que tem sítio e mora na cidade. Não é isso. Não é não, gente. É porque tem gente que gosta de, sabe, assim, sei lá, parece que quer dar ordem na vida da gente. Eu entendo que vocês são seguidores, graças a Deus. E, né, eu sei que tem seguidores maravilhosos. E tem gente aqui que torcendo por nós. Mas eu sei também que tem alguns perseguidores que só vem a negociar pra encher a luna, porque não tem nada a ver. Ah, e porque eu construí aqui, eu sou obrigada a viver. Vamos se pôr aqui o resto da vida. Eu fui pra cidade agora, eu sou obrigada a viver lá também, onde eu tô morando agora o resto da vida. Lógico que não, um dia que eu sentir a nossa cidade mudar, eu mudo. Volta pra cá, vai pra outro estado, vai pra qualquer lugar, gente. Quando eu quiser voltar de novo, eu volto. Se eu não quiser, eu vou pra outro lugar, eu vou. Se eu quiser ir pra uma cidade maior, eu vou. Não tem nada a ver, aqui é meu, ó. Não importa se eu me mudei ou não, aqui é meu. Sabe? Aqui, ó, minha caminha aqui. O importante é que eu voltei dois lugares agora. Ô, gente. E... Pai de Deus, eu vou morar. Sabe? É... Tem aqui algumas coisas, algumas roupas velhas, lógico, né? Porque, né? Se quiser tomar um banho, aqui não tem nada. Tá vendo, meus amores? Ó, aqui eu tenho que reciclar algumas coisas. Isso aqui mesmo eu vou reciclar. Aqui o feijão já ficou cozido. Tô aqui, ó. Eu gosto de lavar assim, que é pra poder interromper o processo do cozimento, né? Sinal, ele continua cozinhando, cozinhando, cozinhando. E quando eu vou temperar, ele tá muito papo. Então, tem que jogar água fria. E vocês acreditam, gente, que uma feijão tropeiro vai ser assim mesmo? Só refogadinho no temperinho com coentro. Eu esqueci de trazer calabresa. Tem o calabresa lá, tem o charque. E sim. Ó, meus amores, que a gente trouxe pra assar, né? Azinha. Linguiça. Essa linguiça é uma linguiça caseira, uma delícia. Ela é apimentada. E trouxe pedaço de carne. Pra assar. Aqui, trouxe alguns temperos, porque eu tô sem geladeira aqui, né? E aqui, ó. Ovo. Vou fazer uma salada. Gente, vou fazer uma saladinha. Eu vou cortar na mão mesmo. Vocês nem vão ver, né? Ó. Vou cortar aqui. Né? Fazer uma saladinha. Por quê? Ó. Vou cortar na mão mesmo, de todo jeito. Porque minha tábua eu levei. Aí eu vou cortar em cima de quê, né? Vou cortar aqui a folvinha. Vou cortar aqui o tomate. Vou botar coentro, que eu gosto. Ó. Que bom, né? Hum. Chá pro feijão. Olha. Olha. Quentro. Ó, gente. Aí eu vou chamar eles e eles também comer mais o marido. Ó. E as meninas. Ó, gente, ó. Meu temperinho do meu feijão. Não tem carne, não. Fica gostoso, né, gente? Aqui não tem carne, não tem calabresa. E eu tenho calabresa em casa. Eu esqueci. É bom com calabresa, com bacon, né? Rotoizinho. Mas é assim mesmo. Aí eu vou... Deixa eu ver se isso aqui. Ah, não. Mas tá bem temperadinho. Eu vou acostumar. Eu botei tomate, cebola, alho. Pimenta do reino, pimenta do reino, um pouco colorau. E vou ter que ver aqui uma colher de margarina. Aí, ó. Depois você vai fazer uma farofa ou fazer um arroz. Depois eu vou dar o farinha aqui dentro da folha dentro. Aí eu vou jogar aqui um coentro. O coentro eu vou botar depois. Eu vou deixar dar uma esfriadinha no feijão. Agora o coentro é mais precinho. Aí se eu boto aqui, agora vai murchar. Aí eu vou deixar ele dar mais uma esfriadinha. E é isso, gente. Gente, o feijãozinho aqui, ó. Fiquei coentro pra dentro porque eu sou a louca do coentro. Ainda mais que se tenha vontade, hein? Aqui, ó. Tá vendo? Ai, tá. Tá um cheiro. Mesmo sem carne, tá cheiroso. Minha filha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Mesmo sem... Assim, não tendo tudo. Mas se você fizer com amor, não capricha o zinho. Fica gostoso. Fica a carne onde menos, ó. Agora eu vou botar a água aí no fogo. A Elisinha tá ali machucando. Ó. Oi, né? É, a Elisinha tá aqui machucando o ar. Fazer arroz. Agora eu vou lavar o arroz. Ó, gente. Tô aqui fazendo já o arrozinho, ó. Tá bem friquinho já. Pega a descer na água. Bota aqui. Ó. Isso aqui queimado aqui, vocês tão vendo assim por cima, gente? É do ar, né? Então, meus amores. Aqui também, aqui, tem uma pão verde, tudo, tem que picar as galinhas. E aí, gente. Joga elezinho. Pode abrir. Oxi. Tá desligado aí. Vê se não tá desligado aí. Tava. É. Agora tem que ser rápido, senão vai lavar tudo aqui. Ah. Ah, ela agora. Ela agora. Ah. Joga na ponta aí. É. Eles querem, eles gostam de mesa. Aí, toda vez que chega aqui pra comer, tem que lavar a mesa. Joga mais aqui um pouquinho. Olha aí. Pronto. Pronto? Pronto. Olha, meus amores. Olha o nosso almoço maravilhoso de hoje. Né? Ó. Os bonitos só babando. Aqui, ó. Hã? O dia está assim, maravilhoso. Céuzinho azul. Hã? E é isso. Gente, a saladinha, o feijãozinho, o arroz e a carne. Hã? A carne já sabe a já. A povo vai cortar aqui e tem um pedaço que está grosso. Até que não está, não, né? É só aquele que lado mesmo que eu boto a passar. Eu não gosto de carne sangrenta, não, gente. Gosto, não. Bota aqui pra mim. Agora o do que não. Então, gente, eu vou montar aqui o meu fracozinho, né? É. Eu sou dessas. Eu sou dessas. E, como é que você sabe que eu sou dessas, homi? E arroz. Olha. Feijão. Olha. Que delícia! Feijãozinho. E salada. Agora a minha dúvida é essa. Eu tempero toda ou se eu temperar toda ou se eu temperar toda ou se eu temperar toda. Como é o nome daquele outro nego que eu coloquei também? É. Cenoura. Cebola. Bastante coentro. E aí, ó. Agora aqui um sal. Aí, ó. Eu vou temperar a salada moda antiga. Era tudo na mão, assim, ó. A gente, antigamente, tinha essas besteiras, não. Hoje em dia você não pode botar a mão em nada. A mão tá limpa. Tá lavando coisa aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui. Olha. Hum. Olha, gente. Hum. É, gente. Agora eu vou comer, ó. Não dá pra você tirar esse bicho e bascalar um pouquinho de mim. Ó. Você comece o que, amor? Não. Comece o rasco. E a gente, né? Um pouquinho de coisa a gente consegue, né? Ó pra isso aqui. Um pouquinho mesmo. A gente consegue, né? Foi um quilo de asa. Gente, foi um quilo de asa. Olha, gente. Um quilo de asa é meio quilo de carne. E meio quilo disso aqui, ó. Isso aqui foi meio quilo. Tá vendo, gente? Hum. Eu acho que eu gosto pegando um brazal. Ele vai meter a mão. Vamos lá, gente? Vamos comer? Olha, gente, ó. Hum. E, ó. Agora é aquela hora. E chegou a hora de pagar. Hora boa, amor. Aí, gente, ó. Já comemos. Ó. Eu tô botando aqui, ó. Esse lá também é meu celular de memória. Já comemos. Agora eu vou ali. A gente tá tirando ali a comida. Eu vou ali lavar esses pratos também. Né? Me dá esse refrigerante, gente. Já que ninguém vai beber. De que? Do arroz? Porque eu esqueci de colocar sal. Aí depois eu tive que... É... Colocar... Desenvolver o sal na água e botar mais no arroz. Por isso, acho que pegou. Ficou demais. Olha o copo dela. É. Aí, gente. O raposo lá lavando a máquina. Máquina é bom de falar, né? É a máquina, né, nego? É sim. É a máquina. É a máquina. Quem quiser que diga que não é. É a máquina aí, ó. Leva nós pra cima e pra baixo aí, ó. A gente vai embora. A gente vai embora, hein? Se mais tarde a gente quiser voltar aqui, lá pra gente tá dizendo, ó, volta de novo. Esse carrinho anda com o nosso dia absurdo. Bom demais, viu? Assim, ó. Esse é o meu primeiro carro. E eu nunca imaginei na vida que um carro seria tão bom, gente. Pra necessidade. Não é... Carro hoje em dia não é luxo, né, nego? É necessidade. Porque a gente consegue fazer tanta coisa, assim. Em pouco tempo de... Curto tempo, né? A gente consegue fazer várias coisas em vários lugares. A gente vai ver várias coisas. É muito bom. Olha, meus amores. Então, a gente vai aqui ralavando os pratinhos. Ah, sim, gente. Referente à escola do menino aqui, né? Agora que eu me lembrei que eu vi alguns comentários e a escola do menino, mãe. Então, meus amores, referente à escola dos meninos. Eles vão continuar onde eles estão. Por quê? Por quê? Eu fui atrás de vaga. Fui em duas escolas, três. Uma no negócio, a série dele. E a outra... As duas não tinha, né? Também também chegando pro mesmo... Passou do metro do ano, né? Pra Cátia L... Eu não achei também, né? Ah, sim. Achei só fita nenhuma também. Mas aí o que eu decidi... É que eu vou deixar eles onde estão até esse ano. Pra ficar saindo da escola. E como eu falei pra vocês, né? É uma pena que muita gente não entende. Não é longe daqui, pra lá, pro bairro que eu tô morando. Mais ou menos de 15 a 20 minutos de carro. Né? Então, o que que acontece? A gente vai trazer eles. Pra escola. Sem cobrir nenhum, né? Graças a Deus a gente tem o transporte. Então, a gente vai trazer. Agora tá em recesso, né? Aí a gente traz o dia que a gente vinha pra cá. A gente traz eles até aqui. E espera, né? No final da tarde. Que eu vou colocar pra vocês. Eu vou colocar sempre aqui. Porque aqui também é meu cantinho. Né? Algumas pessoas acham que porque eu me mudei. Acham que eu morri. E aqui deixou de ser meu. Nada a ver. Não tem nada a ver. É pensamento de gente que tem que fazer. Mudei, mudei. Mas quem continua sendo meu. Eu vou continuar vindo aqui. Vou continuar aqui. Vou continuar lá. E assim. Né? E o dia que eu não vim. Pra cá, assim, pra passar o dia. Né? A gente traz ele até o condomínio. Onde Marcos mora. Porque pra quem mora aqui sabe. O condomínio sai lá. E sai os dois ônibus. Tanto como pra escola de presa. E tanto como sai pra escola de Catiaga. Então a gente leva eles até o Soimar. E lá eles pegam o ônibus pra cá. Que é o ônibus pela prefeitura, né? Normal. Tranquilo, graças a Deus, né? Nosso trabalho é a internet mesmo. Tanto como eu e o Raposo, a gente só tá vendo nosso trabalho e gravar nossos vídeos. Então tá de boa. Eles estudam no segundo à tarde. Dá pra gente trazer eles. Né? Até ali ou até o Soimar. E pronto. Tudo tranquilo, tudo certo. Pra continuar a escola. Aí quando a gente, né? Vinha na casa eles até aqui. A gente traz eles. Até de tarde a gente vem pra cá. Fica aqui até o aula. Terminou a aula. A gente pega eles e vai pra casa. E no dia que a gente não vinha até aqui. A gente traz eles até o Soimar. Lá eles pegam o ônibus. É o ônibus pela prefeitura. Eu até preferi assim não mudar. Porque final de meio de ano não é mesmo. Tá mudando de escola. Aí o próximo ano. Aí sim. Aí eu mudo. Porque aí tem que ter, né? Porque aí quando abre as matrículas, né? Os novos. E aí, meus amores. Terminar aqui de lavar os pratinhos. Aqui não pode deixar a bagaceira suja, né? Eu tô lavando os pratos. Né? Diga aqui pra mim. Aí agora. Ui. O rapaz deu um banho no carro. Aí. Essas coisas aqui. Tá, gente. Tamo vindo. Né? Já são quatro horas da tarde. E nós estamos indo pra outra casa, né? Lógico. E nós agora tem duas. Ó. Ovos de galinha caipira. Tô levando. Viu? Viu? Ó. E ovo de galinha caipira. Né? Essas aqui, ó. Vou levando empinho. Vou levando coentro. Ai. Falar nisso, gente. Teve uma pessoa que comentou bem assim. Ai, vende lago isso. Pra que adianta ter um sítio e não desfrutar? Não desfrutar o quê aqui? Oxi. Tá podre, né? Mocito tá podre. É. Cadê a conversa, gente? Né? Isso é conversa de pessoas que não evoluem. Não evolui. Pessoas que não vai pra frente quando vê alguém evoluindo. Aí vamos criticar. Vamos criticar. Vamos criticar. Vamos criticar pra ver se fulano desiste. Mas eu não desisto não. Aqui, ó. Meus ovinhos de galinha caipira. Ah. Tô levando empinho, coentro. E a gente vai plantar mais coisa. Oxi. Não tem nada perdido, não. A gente só não tá morando aqui definitivamente assim. 24 horas por dia, né? Mas estamos aqui, ó. Vou levando ovo, coentro. Vou levando coentro também pra vizinha. Né? É mais uma hora que eu seguir todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.